Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar Category Management Survey 2021, onde teremos o prazer de vos apresentar os resultados do nosso estudo de 2021 sobre gestão por categorias, bem como os resultados que tivemos já anteriormente em 2017. Vamos começar, sem mais demora, já temos bastantes pessoas no nosso webinar e por isso vamos desde já arrancar de forma a tentarmos cumprir o tempo que temos previsto para hoje. Vai ser, espero eu, uma discussão bastante interessante e vamos ter mais à frente a opinião de quem sabe. Vamos ter um momento de uma conversa com um dos grandes especialistas do nosso mercado em gestão por categorias, o Mário Carim. Mas vamos começar, em primeiro lugar, por falar sobre quais são as prioridades dos fabricantes, que estudo é este que nós realizamos, qual o estado da gestão por categorias em Portugal, como é que compara com outros países, mas também vamos depois da conversa com o Mário e utilizando alguns dos pontos certamente interessantes que serão revistos nessa conversa, vamos falar sobre o futuro, quais os próximos desafios, o que é que vamos fazer com estes resultados. E por isso, este estudo, e começo por dar um pouco de perspectiva, o estudo foi realizado já este ano, teve a participação de quase duas centenas de fabricantes, é um estudo que neste momento, tal como em 2017, se foca na perspectiva dos fabricantes, na perspectiva do que é que mudou na gestão por categorias devido à pandemia, qual o nível de colaboração que sentem no seu trabalho do dia-a-dia com os retalhistas, como é que se faz gestão por categorias, onde é que se faz gestão por categorias e também, igualmente importante, quem são os profissionais do setor, o que é que fazem, quem é que eles são, onde é que eles estão e para onde é que eles vão. E, portanto, também uma perspectiva do que é que é a carreira em gestão por categorias. O estudo, depois que nós realizamos, o seu Sumário Executivo, que podem ver neste slide à direita em cima, estará disponível para todos os que responderam ao estudo e assim o indicaram e, no seguimento deste nosso webinar, também estará disponível para todos os que o indicarem quando nós enviarmos o respectivo agradecimento após a vossa presença aqui hoje e iremos perguntar se estarão interessados em receber este Sumário Executivo. Este Sumário Executivo vai, exatamente, escrever um bocadinho e mais pormenor e com mais algumas opiniões sobre cada um destes temas que vamos aqui abordar. Vamos, então, começar e vamos falar do tema que não podemos evitar no momento e que, neste momento, começa a ser desanuviado, que é a pandemia. E a primeira pergunta que se coloca é o que mudou na gestão por categorias devido à pandemia. O que aconteceu foi... Os sortidos continuam a ser o mais importante e é isto que os fabricantes querem. No entanto, no entanto, aquela área que maior mudou a sua prioridade foi a necessidade de melhorar o merchandising online e digital. Ou seja, estamos a falar de um crescimento, praticamente, para a segunda posição do merchandising online e digital, da presença no last mile do digital. Até antes da pandemia e na barra mais clara, sempre em segundo lugar abaixo, vocês veem que otimizar os sortidos tinha 78%. Em segundo lugar, estava muito empatado a disponibilidade do produto na prateleira e a questão das promoções e depois aparecia, então, a questão da alocação do espaço da prateleira. Houve uma transformação, houve uma evolução. Os sortidos continuam a ser importante, não tão importante. As promoções continuam a ser importantes. Os insights sobre o consumidor e tentar descobrir quem é este consumidor também subiu de importância, 42%, mas aquele que mais subiu, de facto, foi este last mile digital. E, mais à frente, vamos voltar a abordar o tema. Este last mile digital não se pode limitar a ser apenas o de discutir uma loja online, a estar presente num retalhista com o sortido online, na sua loja. Não pode ser só isso. Há de ser muito mais do que isso, mas isso vamos, mais à frente, discutir o tema em maior profundidade. Mas, também, é fundamental nós percebermos, de outra forma, qual o nível de colaboração entre retalhistas e fabricantes. E, para isso, vou-vos colocar apenas uma pequena questão. E que vou pedir que durante os próximos segundos, peço desculpa, carregar no botão errado, que durante os próximos segundos que todos nos respondam a este questionário, que penso estará a aparecer, neste momento, nos vossos ecrãs. Eu vou dar alguns segundos para responderem. E, vamos terminar a votação. E, o que nós vemos, e peço desculpa, vou sair da vossa frente, é que 45% classifica a relação como maioritariamente colaborativa, 15% classifica a relação como operacional, mas a tornar-se mais colaborativa. Como é que estes resultados se coadunam com o que nós tínhamos anteriormente, no nosso estudo? Tivemos aqui só uma pequena questão. Desculpa, mas ao arrastar o botão, coloquei no sítio errado. E, qual é o nível, então, de colaboração? Peço desculpa só por este problema técnico, mas qual é este nível de colaboração entre fabricantes e retalhistas? De facto, o que nós tivemos no nosso pequeno inquérito, que nós, com muito poucas pessoas, bate exatamente certo com aquilo que é a perspetiva dos fabricantes neste estudo, da sua relação com os seus parceiros retalhistas. Perto de 74% classifica como colaborativa, ou seja, 54% mais de metade, maioritariamente colaborativa, e 40% a tornar-se colaborativa. É um número ligeiramente abaixo do número que tínhamos anteriormente. Baixou 4 pontos percentuais, mas quase que diria que se as sondagens políticas fossem tão eficientes como esta variação, estávamos todos felizes. E é o tema do momento. Agora, é importante irmos por trás do que é esta relação colaborativa, e ela, no entanto, quando são entrevistados em maior profundidade, os fabricantes revela que, apesar de se achar que é colaborativa, ainda há pouca abertura por parte dos retalhistas para o desenvolvimento dos projetos. E, ainda muito importante, há pouca partilha de dados. A partilha de dados limita-se, muitas vezes, a ser uma partilha apenas das vendas do próprio fabricante, das suas marcas, e quando se passa para a fase de desenvolvimento de projetos de gestão por categorias, não há sempre a partilha da informação de toda a categoria, de todos os artigos, e, portanto, existem algumas dificuldades ainda. Agora, a questão pode-se colocar, que é, então, mas esta percentagem que nós temos aqui em Portugal é boa ou é má, comparando com os outros países? O que nós sabemos, porque este estudo tem a sua comparação com estudos que fizemos no âmbito da parceria internacional que temos com a Symphony Retail AI, em que nós fizemos este estudo, ao longo dos últimos anos, em diversos países. Portugal é, talvez, um dos países em que a relação é mais colaborativa. O que não deixa de surpreender, quando o número de retalhistas em Portugal é inferior, e poderia haver aqui alguma dominância nesta relação, e fazer com que fosse mais difícil fazer. A verdade é que, em França, onde existem grandes cadeias de hipermercados com a mesma estrutura do que nós temos no mercado português, apenas 23% classifica como maioritariamente colaborativa. Já a Inglaterra e os Estados Unidos demonstram um maior nível de colaboração, algo que é muito conhecido no próprio modelo de trabalho anglo-saxónico, que se segue mais em Portugal do que se segue noutros países. Agora, o que é que os fabricantes querem fazer? O que é que é esta relação? O que é que se pretende continuar a investir? Claramente, claramente, a aposta está nos sortidos, relacionado com os sortidos, na aposta e avaliação de lacunas e oportunidades, ou seja, perceber face aos segmentos de mercado, face ao consumidor típico daquela cadeia, ou daquelas diversas insígnias dentro de uma cadeia, o que é que pode proporcionar um aumento de vendas à categoria e às marcas? E muito, muito, muito importante, que nós temos visto nos últimos tempos, é a questão da análise de tendências, mas também, por contraste, a disponibilidade do produto em prateleira que nós vimos diminuir. Porque nós, a análise de tendências, hoje em dia, a preocupação e a incidência sobre o que nós vimos, que é o dia-a-dia decorrente da pandemia, conduz a que esta análise de tendências seja secundarizada. Exatamente porque os produtos, quase que durante o último ano e meio, que estavam à venda, eram aqueles que tinham que estar, e os níveis de retura em determinados momentos foram tão elevados que a análise da disponibilidade do produto em prateleira parece ter sido secundarizada durante este ano, em que 56% em 2017 gostariam de fazer análise de disponibilidade do produto em prateleira e, neste momento, isto reduz a 38%. Pelos indicadores que temos, não terá sido porque o problema das returas foi resolvido. longe disso. E, portanto, esta é, de facto, uma das questões que é fundamental depois olharmos para o futuro. Mas como é que, mais uma vez, Portugal se compara com os outros países? Globalmente, a avaliação de lacunas e oportunidades é aquele que maior consenso tem pela Europa inteira. e, de forma comparativa, os números, e quando nós comparamos, porque há países que tiveram listas maiores de fatores com que os fabricantes queriam trabalhar com os retalhistas, quando nós convertemos estes dados todos de forma comparável, nós vemos que estes quatro países que temos aqui, e o estudo foi feito em mais países, estão ao mesmo nível. A avaliação de lacunas atinge sempre um dos primeiros lugares e com 25% a 27%. E, de facto, esta é uma forma de fazer planeamento da categoria, de analisar em detalhe o que falta e o que se pode fazer para o famoso Growing the Cake, que se utiliza na gestão por categorias aqui nesta área que nós temos. Agora, como é que se faz, e é muito importante, como é que se faz esta gestão por categorias dentro das empresas? Na perspectiva, e reforço sempre isto, deste estudo ser um estudo feito em quem está a fazer gestão por categorias nos fabricantes. Até porque, e mais à frente vamos falar disso, a noção da gestão por categorias ou de gestor de categoria, quando estamos a falar do lado do retalho, muitas vezes é diferente da noção de gestor de categorias que existe dentro de um fabricante. Porque ainda hoje em dia, apesar de muitos dos gestores de categoria serem de facto um gestor de categoria de uma unidade de negócio, são muitos deles negociadores ainda. E, portanto, esta perspectiva é a perspectiva do fabricante. Agora, como é que se faz? Pequenos acertos de sortido. Que é o primeiro ponto. O primeiro ponto é fazer ajustamentos do sortido, porque o sortido não pode ser só revisto uma vez por ano ou dois em dois anos. É feito a cada três meses. As grandes revisões de sortido, que são tipicamente aquelas que estão ligadas ao planeamento da categoria como um todo, os business plans, muitas vezes se trabalham em conjunto, essa é feita a cada nove meses. Portanto, diríamos quase uma vez por ano que ela é feita. E quase coincidente com isto é a questão dos planogramas, da gestão de espaços alineados. Aqui, basicamente, o que se vê é que apenas uma ou duas vezes por ano existe a oportunidade de participar em conjunto com o retalhista e dar opinião sobre a organização do linear. O que não deixa de ser surpreendente, porque o espaço é uma medida tática, em que temos que constantemente nos ajustar às vendas, à realidade de cada loja, mas a verdade é que em Portugal ainda se continua a fazer muito a gestão de procadorias de uma forma mais global e não indo à especificidade na gestão do espaço de cada uma das lojas. Agora, a verdade é que são tarefas morosas. São tarefas morosas. As grandes revisões de categoria que nós falámos, que demoravam nove meses, tipicamente são um projeto quase anual, quase semestral, porque demoram praticamente cinco meses, desde o momento em que se decide fazer até estar concluído, até ver a luz do dia na loja. Os pequenos acertos, mesmo esses, que são feitos a cada três meses, demoram praticamente oito semanas, dois meses. Tem havido uma maior rapidez. Estes pequenos acertos, hoje em dia, demoram a estar oito semanas, dois meses, mas há quatro anos atrás, quando realizámos em Portugal a última versão deste estudo, eles demoravam doze semanas. Portanto, há uma maior velocidade, também, quem sabe, proporcionada pela necessidade de rapidez, de adaptação, durante o período da pandemia. Agora, falámos na questão da especificidade, e particularmente do sortido de espaço. Até que nível é que as recomendações que são efetuadas pelos fabricantes são específicas? A verdade é que a grande maioria, a grande maioria das recomendações de sortido e de espaço ainda são feitas a nível do total da cadeia ou ao nível do formato, quanto muito ao nível do cluster. O que não deixa de significar que estamos ainda num nível muito afastado da especificidade de cada um dos segmentos de consumidor que está presente na loja. É um caminho que tem a ser desbravado. Mas, por outro lado, também, provavelmente, e se calhar no próximo ano vamos descobrir isso, no outro estudo que mais à frente iremos falar, se calhar isto tem a ver com o próprio retalhista hoje em dia ter desenvolvido as suas capacidades internas de ser mais específico e de responder com estas recomendações de sortido e espaço loja a loja internamente. Ou seja, o que parece e poderá estar a acontecer é pedir-se por parte do retalhista a colaboração e o trabalho em conjunto para a grande filosofia do sortido do espaço ao nível do retalhista ao nível do formato ao nível do cluster e depois o trabalho específico loja a loja é feito dentro do retalhista. Nós temos a felicidade na Touchpoint de desenvolver projetos que já fazem este ciclo todo. temos clientes particularmente também retalhistas e fabricantes menos que através de software automático têm a capacidade de fazer os planogramas loja a loja e que fazem clusters que têm 30, 40, 50 lojas fazem em duas, três horas estes planogramas para estas lojas. Porquê? porque hoje em dia a tecnologia acompanhou esta necessidade de sermos específicos. Porque a verdade é que quando nós vemos noutros países, particularmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Reino Unido, já existe um maior peso de estar a ser feita esta gestão ao pormenor. Nós vemos que, de facto, e consegue-se ver um bocadinho pela dimensão da barra e de cada uma das cores, que o loja e o mobiliar em Portugal ainda estão secundarizados face ao que é o cluster. Enquanto, particularmente nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido já existe uma maior expansão, porque são, de facto, alguns dos países em que a gestão por categorias tem estado mais desenvolvida e em que existe uma colaboração mais próxima. Vimos que, em França, a colaboração era um bocadinho diferente. E, portanto, daí os resultados que temos aqui serem muito inferiores, porque estão a existir, então, focados nem sequer no cluster, mas estão focados na cadeia como um todo. E, portanto, há muito pouca colaboração neste aspecto noutros países. Mas também é importante ver como é que as promoções estão a ser analisadas, porque quando nós sabemos que mais de metade ou praticamente metade das vendas são feitas em promoção, é importante saber se está a avaliar estas promoções e se está ou não a repetir apenas um plano promocional ou se está a repetir aquilo que foi bem sucedido. E o que nós vemos é que não há significativamente diferenças que a frequência com que se analisa a atividade promocional é a cada dois meses. Há um conjunto de fabricantes que o analisam após cada promoção individualmente, mas na maior parte dos casos, em termos médios, estamos a falar de um ciclo de oito semanas, ou seja, a cada dois meses é analisado em detalhe o plano que foi desempenhado. Agora, onde é que se faz na verdade e de onde é que se vem esta gestão por categorias é um ponto fundamental de nós analisarmos. o que nós vemos, na verdade, é que 24% hoje em dia de quem faz gestão por categorias dedica-se full time a fazer gestão por categorias. O que, de facto, é uma melhoria abissal face ao que nós tínhamos em 2017. Em 2017, apenas 14% das pessoas que faziam gestão por categorias eram realmente dedicadas em exclusivo a fazer gestão por categorias. Nunca iremos ter e é bom sinal 100%. Porquê? Porque a gestão por categorias envolve toda a empresa. Porque, de facto, fazer gestão por categorias é falar de gestão de unidades de negócio, tratar as categorias como se fossem uma pequena unidade de negócio e, portanto, envolvem supply chain, envolvem customer service, envolvem, naturalmente, e muito, vendas. E envolvem marketing. E, portanto, o 100% nunca é um número que, de facto, se vá atingir. Porque isso queria dizer que as pessoas dentro de gestão por categorias faziam as profissões dos outros. Portanto, um número à volta dos 30%, 40%, é um número que, naturalmente, quando a gestão por categorias está muito desenvolvida, como, por exemplo, a Inglaterra, que se consegue atingir. Mas, de facto, em Portugal, aumentou-se de 14% para 24%. A categoria que mais se viu a fazer gestão por categorias nos últimos quatro anos, em termos de crescimento, foi, de facto, a higiene do ar, os produtos para o ar, os típicos extergentes ou drogaria em personal hygiene, peço desculpa, drogaria e não a parte de personal hygiene, que cresceu de 4% para 10%. E porquê que eu estava a falar e me adiantei no personal hygiene? Porque essa, nos últimos meses, a para das vendas foi aquela que, se calhar, menos foco teve. Foi, e os números de quem faz auditoria de vendas do mercado mostram isso, que até há pouco a área de higiene pessoal é aquela área que durante a pandemia perdeu vendas no retalho. Não vamos aqui descer comentários sobre a higiene pessoal das pessoas durante a pandemia, mas a verdade é que os projetos de gestão por categorias também são pressionados por esta necessidade de haver maior foco nas vendas ou menor foco nas vendas. Mas, na verdade, onde é que se faz mais gestão por categorias? É na categoria de mercearia. seja ela o que for. Seja ela bolachas, seja ela confeitaria, seja ela alimentos para crianças, seja ela inclusive pet food também, e, portanto, dentro desta perspectiva é onde existe a gestão por categorias. Mas a gestão por categorias até 2017 e, se calhar, ainda um bocadinho hoje, sempre foi vista como algo das grandes empresas, ao qual as pequenas empresas não teriam acesso. É uma meia-verdade. É uma meia-verdade. De facto, em 2017, 70% das empresas que faziam gestão por categorias tinham mais de 100 colaboradores. e, em Portugal, uma empresa com mais de 100 trabalhadores não é uma pequena e média empresa e é verdade que estava dedicada a isso. Este número baixou. Este número baixou. E poderia-se pensar que tinha sido um aumento dos, digamos assim, dos intervalos imediatamente anteriores, 51 a 100 empregados. não. Não. Esses números mantiveram-se e quem roubou, digamos assim, o protagonismo na gestão por categorias, com a devida diferença dos números, foram as empresas mais pequenas. Verdadeiramente, as PMEs que têm entre 11 e 30 colaboradores e foram essas que, de facto, mais cresceram. A verdade é que triplicaram, praticamente, mas é passar de 5 para 14. Ou se juntarmos o escalão ainda mais pequeno, quase das microempresas, estamos a falar de passar de 6 para 18%. É um aumento fantástico. É óbvio que continua a não ser a posição principal, mas é um sinal de que a gestão por categorias começa a dar frutos e a espalhar-se no nosso mercado, independentemente do tamanho. O estudo que nós temos mostra que, em média, as empresas mais pequenas têm meia pessoa a fazer gestão por categorias. E pode-se pensar que meia pessoa, sim, é alguém que faz gestão por categorias a meio tempo e que, no resto do seu tempo, tem outras funções. Certamente, muitos dos que estão a assistir reconhecem em vocês próprios esse meio ou esse 25%, porque é de facto isto que acontece porque as empresas por vezes não têm a capacidade de dedicar recursos a 100% e daí esta necessidade de haver mais recursos para fazer gestão por categorias. Agora, falando das pessoas, estamos a falar das pessoas, vamos só, brevemente, antes de entrarmos na conversa com o Mário Karim, vamos falar de quem é o gestor por categorias. De onde é que ele vem e para onde é que ele vai? Na verdade, o gestor por categorias é alguém que, em termos médios, tem uma idade ligeiramente acima dos 40 anos. Podendo demonstrar que é uma profissão que está num momento crucial no meio da carreira que, tipicamente, estamos a falar da área de produtos de grande consumo. Infelizmente, as áreas farmacêuticas e outras ainda não tiveram o seu boom da gestão por categorias que lá estão a chegar e a mudar alguns comportamentos. Mas o que nós vemos aqui é que em 2017 a idade média do profissional de gestão por categorias era de 41 anos e hoje é de 43, passado 4 anos. o que significa que houve aqui alguma renovação na profissão porque se não aqueles que fossem os mesmos aqueles que há 4 anos tinham 41 anos agora teriam 45 e, portanto, houve aqui uma melhoria mas há um outro ponto aqui também fundamental de perceber que é que há, de facto, um grande equilíbrio entre o sexo masculino e o sexo feminino também na nossa profissão. É uma das áreas nas empresas em que existe maior igualdade. Se estivéssemos a falar há 4 anos atrás estávamos a falar de 50-50 e, portanto, os números são praticamente os mesmos. Temos que nos lembrar que 6% são 10 a 12 pessoas a mais estarem do lado masculino ou do lado feminino e, portanto, ao longo de um estudo existe sempre esta variação de mais ou menos alguns pontos percentuais e é fundamental percebermos. Agora, de onde é que essas pessoas vêm? Essas pessoas tipicamente são pessoas que vêm em termos de formação de gestão e marketing. São os cursos preferenciais que abastecem a função. 44% vem de gestão 24% vem de marketing e nós sabemos quais são as misturas as combinações que existem muitas vezes aqui. É uma profissão que, em termos médios se permanece perto de 6 anos. 6 anos a 6 anos e meio o que é de facto uma longevidade bastante grande no mundo dos produtos de grande consumo. É uma permanência daquilo que nós sabemos de outros trabalhos que realizamos muito maior do que, por exemplo, do lado do retalho. A velocidade de mudança no retalho é muito maior do lado dos gestores de categorias do que deste lado. O que significa, na verdade, uma oportunidade para os fabricantes. Porque os fabricantes aqui poderão estar a ver ou melhor a ser a memória histórica do que se passa na categoria muitas vezes num retalhista. Porque com tantas mudanças às vezes quem sabe mais o que se passou no último ano ou nos últimos dois anos numa categoria são os próprios fabricantes. É um paradoxo mas é isto que acontece devido à reputação e vocês certamente que conseguem pensar em alguns casos mesmo internos à vossa empresa em locais em que existem departamentos em que as pessoas mudam mais constantemente vocês às vezes sentem que vocês sabem mais sobre aquele departamento do que as pessoas que lá chegaram e que ainda estão a aprender. Portanto, acontece muitas vezes esta realidade. E isto é quem é o que estão por categorias e falando das pessoas que é o gestor de categorias em Portugal nós vamos agora para uma pequena conversa cerca de meia hora sensivelmente com o Mário Karim o Mário é um dos poucos profissionais do setor em Portugal que na sua larga experiência de mais de 20 anos de carreira consegue ter a capacidade de já ter estado por diversas vezes nos vamos dizer assim nos dois lados da barricada a sua experiência em grandes retalhistas como a Sonai ou o Dia permitem-lhe ter esta perspectiva também tal como hoje em dia na perspectiva das marcas e na perspectiva comercial do lançamento na Nordigal de grandes projetos mas também mas também um papel muito importante na marca própria um papel na criação de marcas dentro do próprio retalho etc e portanto vou-vos deixar durante a próxima hora numa conversa com o Mário Karim Muito obrigado por teres aceito este convite para esta breve conversa sobre gestão por categorias hoje e bem-vindo ao Touchpoint bem-vindo ao evento do Category Management Survey e começo já com uma pergunta muito clara que é qual é que é a importância da gestão por categorias na relação entre fabricantes e distribuidores e retalhistas Bom dia Armando antes de mais muito obrigado pelo desafio e pela oportunidade a oportunidade de falar sobre um tema que levanta muitas paixões de melhor na gestão de categorias Bom e indo portanto à questão teria-me de dizer que isto obriga a uma introdução sobre aquilo que é a realidade atual e a gestão de categorias ou seja face ao cenário atual em que destacando por exemplo o foco entre a proximidade e a conformidade ou as constantes renovações de conceitos de loja quer seja hiper super quer seja de proximidade as ameaças tal como por exemplo a pandemia ou por outro lado a concorrência de operadores ditos digitais e sem esquecer uma crise económica que eu diria começa a ter ainda alguns contornos para não dizer complicados como por exemplo a inflação quando fazemos uma abordagem nós obrigatoriamente temos que entrar com duas vertentes em simultâneo o cliente e a operação ou seja porque o consumidor quer tudo quer o preço quer as promoções quer o produto quer a inovação quer a boa experiência de compra quer os serviços online portanto digitais e de certa forma o consumidor portanto ao dia de hoje tem tudo porém de uma forma dispersa são poucos os operadores conseguem ter portanto uma solução integrada nem que seja porque ao desafio do break-even entenda-se portanto a sustentabilidade do negócio aliás pegando portanto a alguns destes pontos nomeadamente a operação e as promoções recuperando portanto um tema que foi novamente amplamente discutido no pós-crise de 2008 2012 ou 2014 temo que efetivamente portanto esse assunto venha novamente à bala à semelhança do que nós conversávamos há bocado nomeadamente portanto uma crise vindoura o que já estará a acontecer mas que temo que se agrave entenda-se seja pela inflação e seja pelo outro lado portanto pelo efeito de arrasto dos últimos 20 meses e com isto ao fim ao cabo portanto limite-me a frisar as mazelas económicas digamos assim que já percibe portanto bastam tem afetado portanto os vários setores primário secundário terciário mas lamentavelmente sem sombra dúvida portanto com fortes implicações na sociedade em geral dito isso portanto fica a esperança que tenhamos aprendido com as crises anteriores e que se faça pelo melhor face a este novo desafio que nós temos continuando ao fim ao cabo nos vários pontos portanto de preocupação ou de foco portanto do consumidor temos portanto a oferta em que aí portanto temos que falar efetivamente quer seja uma respeita de marcas quer seja portanto na profundidade portanto da gama incluindo portanto a inovação e mais uma vez portanto recuperando a crise de 2012 há que lembrar portanto que houve uma contração algo relevante no que diz respeito portanto à oferta seja pelas falências de várias empresas com o desaparecimento das marcas e dos produtos seja por uma necessidade portanto de otimização e eficiência com a redução consequentemente portanto dos custos operacionais ou do capital e emprego porém por vezes há algumas iniciativas não devidamente focadas na perspectiva do consumidor final em suma no fundo é preciso também não esquecer que temos que atuar portanto a oferta portanto aos clusters de loja aos respectivos clientes e obviamente fazendo fase quanto às oportunidades e ameaças conforme falámos há segundos atrás mas ainda temos a suposta dicotomia entre marcas próprias ou MDDs a VESP portanto marca fornecedor sendo que no meu entender portanto o mercado tem demonstrado portanto que há possibilidade de coexistência entenda-se portanto existe a necessidade de equilíbrio portanto entre ambas não forçosamente em todos os segmentos obviamente ou conceitos de loja mas que é certa que competem a cada quatro portanto fazer-se o melhor principalmente na linha de conta portanto que uma MDD ou marca própria no mínimo portanto existe efetivamente para realçar um retalhista perante os outros e tudo isto portanto se o produto não estiver à altura aí portanto não estamos a prestar um serviço quer ao cliente quer forçosamente para o retalhista portanto detentor dessa marca ora lembrando portanto o objetivo da gestão de categoria entenda-se uma perspectiva mais geral nomeadamente a implementação de um modelo eficiente na gestão das famílias de produtos considerando os diferentes intervenientes nomeadamente o consumidor o retalhista e o forçador não forçadamente para esta ordem e englobando portanto todas as variáveis de cada qual em prol portanto de uma solução win-win-win ou seja sem dúvida temos aqui portanto um algoritmo ou uma equação para as competes mas tomando na linha de conta portanto os vários preceitos da própria implementação da gestão de categoria nomeadamente a necessidade de definir as categorias e o respectivo conteúdo a necessidade de identificar as minuições das várias categorias sejam ela portanto a destino preferência sezonal por outro lado portanto a não esquecer também a necessidade de avaliar a categoria seja portanto a retominação da sua atratividade no mercado seja a relevância para o consumidor seja a intensidade portanto do defilo entre outros aspectos mais ainda portanto a necessidade de definir os IPIs e os modos de monitorização que eu quero dar um claro a cor nesse âmbito dito isto portanto a necessidade de definirmos estratégias e táticas e já agora by the way a necessidade de reavaliarmos continuamente os resultados obtidos em prol da última melhoria eu devo-me dizer portanto que a questão de categoria não pode ser realizada sem a colaboração de todas as partes deixa-me só acrescentar um número nessa lógica que tem a ver que é 74% dos fabricantes que responderam ao nosso estudo dizem que exatamente o que gostariam de fazer mais em conjunto com os retalhistas é recomendações de sortido ajudar no sortido mas por outro lado o número não baixou significativamente temos 94% dos mesmos fabricantes que respondem a isto a dizer que a relação com os retalhistas é colaborativa ou bastante colaborativa isto é apenas um desejo é uma quimera como é que anda essa colaboração eu não posso falar pelos outros hoje numa posição portanto do fundador o que eu posso dizer é que felizmente tem havido efetivamente uma grande receptividade para as sugestões que são feitas que entenda-se portanto do meu lado talvez tanto pela minha experiência anterior ou talvez porque efetivamente desde o início é um tema que faço questão de salientar houve uma preocupação portanto de na falta de melhor expressão portanto de definir ao fim e acabo as regras do jogo entenda-se portanto estamos focados portanto para um bem maior e cuidado com isto portanto não quer dizer portanto que devemos ter uma visão como anunciada portanto ou o que seja sobre o tema não temos é que realmente colocar as cartas em cima da mesa e do isto portanto trabalhar portanto em sintonia ouvindo ao fim e ao cabo os desafios de cada qual as dificuldades de cada qual porque elas existem e mais importante ainda portanto estamos focados naquilo que é portanto um objetivo comum bom não quer com isto dizer portanto que não haja efetivamente uma oportunidade de se fazer ainda mais depois tu falaste há pouco de um ponto que eu achei muito interessante que habitualmente não é focado quando se fala da colaboração quando se fala da relação entre fabricante e retalhista que é a questão da marca própria e a marca própria é vista normalmente como um domínio do retalhista em que parece que não existe ninguém a colaborar com esse mesmo retalhista e o que eu senti naquilo que estávamos a transmitir é que na verdade a marca própria é tal como nas outras marcas se calhar com uma dominância diria eu ligeiramente diferente é um aspecto de colaboração aquela questão da inovação a questão da identificação do surtido que é melhor da conhecimento das necessidades é isso? Uma marca própria quer seja uma marca formessor basicamente nós temos que nos focar naquilo que é a oportunidade entenda-se a face ao nosso consumidor final ao cliente obviamente sem pôr de par aquilo que são as exigências ao fim e ao cabo de todo o processo no meu entender qualquer desenvolvimento surtido produto ou o que seja e quando isto ou seja uma coisa é termos um surtido adequado outra coisa é termos também os produtos as receitas mais apropriadas nem que seja porque se falamos até de uma refletiva internacional portanto por mais estranho possa parecer mas até no âmbito turcaria portanto temos grandes nuances pormenores que no fundo resultam portanto da aposição do consumidor que fazem com que efetivamente não se consiga ter uma receita única digamos assim entre diferentes fronteiras mas voltando ao tema no meu entender portanto no que respeito a uma marca própria não há dúvida que efetivamente tem que haver portanto um trabalho de colaboração principalmente quando falamos portanto na perspectiva de procurar ao fim e ao cabo portanto novos produtos novas provocações no bom sentido isto para dizer que não posso tirar a expertise a ninguém seja portanto funcione seja retalho mas tenho a certeza absoluta que a união da informação de cada qual portanto apenas estará portanto uma melhor resposta obviamente ou de afrizar ou por suposto portanto das regras portanto estaram bem clarificadas desde o início E essa gestão por categorias consegue ir mais longe do que aquilo que temos estado a falar do sortido e desta colaboração no sortido e não ser apenas algo que é uma teoria genérica que se tenta aplicar da parte do fabricante a uma filosofia mais de consumer marketing do que de customer marketing adaptada a cada um destes clientes ou seja qual é que é o papel do gestor por categorias ou do gestor de marketing do lado do fabricante a ajudar de forma diferente cada um destes retalhistas bom eu começo pelo fim portanto é uma entreajuda ou seja portanto não será forçosamente o funcionário a ajudar portanto isto no fundo dá-me as as partes portanto vão ter que ser ajudadas a pergunta portanto inicial muito respeito à minha experiência tomando-me de conta inclusive acabaram portanto variedíssimas categorias portanto algumas do alimentar outras portanto do não alimentar o que é certo é que efetivamente eu tive a oportunidade de experimentar vários desafios e quando digo experimentar é numa perspectiva portanto construtiva entenda-se portanto houve a preocupação de irmos para além daquilo que era portanto se calhar uma receita básica digamos assim de uma suposta gestão de categoria ou seja para mim portanto a gestão não se limita apenas à categoria PSI ou ao subjetivo PSI ou seja tem que abranger ao fim ao cabo todas as vertentes passando inclusive a por questões de merchandising nomeadamente portanto a implementação loja seja o próprio planograma que é efetivamente bastante relevante não desfazendo obviamente todos os outros exercícios que podem e devem ser feitos até numa perspectiva de supply porque às vezes conseguimos passamos até portanto a leitura de outra forma uma forma de destruirmos portanto o negócio portanto é através da rotura e por vezes a rotura na realidade portanto não me refiro apenas a uma rotura portanto do fornecimento do fornecimento para o entreposto portanto ela pode passar inclusive a terposto também para a questão da própria operacionalização portanto ou melhor dizendo uma reposição em loja ou seja portanto em Ásia mas resumindo e concluindo deve haver aqui portanto um trabalho conjunto entramos as partes e porquê entramos as partes bom entrando uma perspectiva portanto de fornecimento portanto uma central aí obviamente portanto compete a ambas as partes encontrar a melhor solução seja ela portanto seja o funcionador portanto apostar esse serviço seja portanto a recolha portanto a feita pelo próprio retalhista tal como portanto e novamente agora para para a Jusante quando falamos em termos de reposição portanto com isto não quer dizer portanto que eu vou propor seja portanto uma solução a ser aplicada portanto em todos os retalhistas mas temos o exemplo da Caixa SRP ou seja a Caixa SRP acaba por ser portanto uma solução portanto bastante oportuna para determinados conceitos de loja que visam efetivamente portanto ter uma oferta suficiente com o suficiente não se entenda portanto forçosamente limitada muito pelo contrário é uma oferta focada mas para além do mais portanto terem também portanto uma operação portanto o mais eficiente possível e lá está uma reposição portanto com a Caixa SRP acaba por ser efetivamente mais valida nesse ponto e isso só pode surgir se houver efetivamente tanto o entendimento quanto entrar nessas partes E nessa perspectiva que vai e concordo perfeitamente Mário que a gestão por categorias se calhar deveríamos encontrar outro nome mesmo em termos do category management porque ela é quase gestão de SBUs na sua perspectiva ampla dos diversos aspectos mas também dessa necessidade de ir ao pormenor de ver a Caixa como dá a fazer-se exemplo de ver a questão do surtido do espaço não só do espaço de cada um dos retalhistas mas dentro de cada uma das insígnias o espaço de cada um vamos chamar dos clusters não é estranho nos últimos anos nós estarmos a ver que o acesso até há pouco tempo era quase feito a estas disciplinas apenas nas grandes empresas nas grandes multinacionais e que as empresas mais pequenas parece que estavam fora deste papel só recentemente é que as empresas com mais de 100 empregados baixaram 70% de quem faz gestão de categorias mas perto de 50 a 60% não é? Muito sinceramente não estou em condições de responder o porquê efetivamente da maior parte das empresas não terem a entender-se portanto PMEs ou pequenas empresas não terem a dar a gestão de categoria nem que seja por questão de categoria é algo que já existe há quase três décadas aliás recordo-me que o próprio tive a oportunidade de fazer uma apresentação no SCR Turin no âmbito de uma atualização da gestão de categoria portanto ou seja visava efetivamente tanto a rever-se questões de indo mais operacional só para acrescentar os sete passos do senhor Brian Harris só surgem em 1998 e portanto já temos 30 anos é que 98 já foi há 25 anos praticamente atrás e isto foram os passos a gestão por categorias surgiu 10 anos mais cedo mas há a questão e eu até respondo a seguinte forma portanto a gestão de categoria é para qual tem que haver obviamente um pressuposto tem que ter portanto as soft skills e as hard skills necessárias entenda-se o perfil portanto e as competências para o fazer a empresa e as pessoas por outro lado forçosamente portanto têm que estar preparadas a investir seja portanto em CAPEX seja OPEX entenda-se portanto seja portanto em infraestruturas portanto seja nas equipas isto porquê para todos efeitos quer dizer não há dúvida portanto que obriga realmente a uma simulação todo mal ao obriga portanto a uma série de exercícios que às vezes podem nos levar portanto a algumas travessias do deserto mas tenho certeza pelo menos de uma coisa haverá sempre um ganho que é a aprendizagem agora acaba cada qual efetivamente tanto a saber o que é que é fazer com essa aprendizagem e volto a dizer para mim portanto isto é o ganho inicial sendo que então temos o 80 entenda-se portanto muitas coisas portanto a atingir digamos assim mas não lhe conta ao fim do cabo portanto a abrangência portanto e a variedade de variáveis que acabamos por trabalhar num âmbito portanto de gestão de categoria já falamos tanto na gama mas quer dizer temos o serviço do preço poderíamos ter a temática do preço mas isso é algo tabu digamos assim mas nem que seja no âmbito do desenvolvimento de uma atividade promissional recorde-me portanto de episódios entenda-se portanto de exercícios feitos em conjunto com funções e identificámos portanto soluções e desculpem na falta de minha expressão mas básicas que na realidade acabaram por se revelar efetivamente portanto a solução mais oportuna quer em termos de ganho quer em termos portanto de esforço e deixa-me acrescentar só uma coisa que é que nós próprios que é já a segunda vez que conduzimos o estudo que nos surpreendeu que foi de facto não só a implementação constante que nós vemos e sabemos do peso promocional das promoções em Portugal não é? A roda de 50% mas já a atenção à análise ficámos surpreendidos o que os fabricantes nos dizem é que na pior das hipóteses de dois em dois meses estão a fazer a revisão e a análise do que é que foi feito como é que correram as coisas de como é que vamos olhar para o futuro portanto há uma partilha também de informação que permite isto e permite esta análise mais constante A questão de categoria efetivamente se põe portanto tal como já falámos há meses atrás quanto a ação de interações nós temos que revisitar constantemente os números alguns deles recomenda-se diariamente imediatamente as margens e vendas outros se calhar com uma frequência semanal o que é certo é que realmente tem que ter essa preocupação nos tempos correm mais do que nunca porque desculpem-me a analogia mas eu acho que ainda mal levantamos o véu do compromisso que nos espera pela frente ou seja recuperando o exemplo da crise anterior e tomando muito conta do cenário que nós temos à data por exemplo pela frente eu temos que todas as ramificações e implicações nem sequer estão à descoberta ou seja isto vai ter forças a mim implicações no âmbito do clima social e respeito do poder de compra portanto o consumidor vai mudar outra vez quer dizer se nós temos alguma dúvida e veja-se o exemplo por exemplo da digitalização a expressão portanto utilizada de uma forma muito abrangente ou seja de outra forma portanto quer o desenvolvimento das apps quer a comunicação quer portanto os serviços prestados portanto estejam criando qual é o mundo livre o que é certo é que todo aquele âmbito portanto sofreu portanto uma explosão monumental à conta de uma urgência e volta a frisar eu tenho que venha aí portanto uma outra urgência por acréscimo que vai efetivamente obrigar para que realmente haja portanto a necessidade portanto de reforçarmos cada vez mais portanto o nosso foco naquilo que são as necessidades do consumidor que entendam-se portanto na necessidade do nosso negócio conjunto e quando digo conjunto num âmbito de uma parceria portanto não quer com isto dizer portanto tem que haver um acordo em tudo eu acho recordo-me portanto no início da minha carreira de interlocutor o meu ter me dito portanto que parceria é parceria negócio é negócio ou seja com essa transparência costuma ser com o conhaque costuma ser com o conhaque que se diz isso não é? não digamos que não era bem oportuno porque era durante o expediente tendência ao de reuniões portanto e é quando uma negociação portanto tem que dizer era portanto negociação do contrato anual mas o que é certo é que portanto com esse propósito as coisas ficaram bem claras quer dizer a partir daí portanto conseguiu-se definir portanto um percurso e acho que às vezes existe alguma inibição até portanto o que toca realmente incomodo é que nós vamos portanto a conversar se não mesmo portanto a dançar uma valsa que isto não quer dizer portanto que saia para dançar mas bom voltando aqui ao que interessa voltando aqui portanto a nossa necessidade efetivamente de analisar continuamente as categorias não tenho qualquer dúvida que efetivamente vamos ter portanto essa urgência principalmente porque já é difícil portanto geralmente agradar gregos e troianos eu tempo que ao dia de hoje nem sequer vamos saber quem são e o que são gregos e troianos os diversos segmentos do consumidor porque há algo que se nota e nós temos estado a falar muito de sortido e o que nós vimos foi a necessidade durante esta pandemia durante este ano e meio que nos antecede à data de hoje de os consumidores estarem em constante mudança como tu acabaste de dizer não sabemos que é o consumidor da próxima semana do quando ele chegar do pós-pandemia ou desta nova fase que nos abarca nós vimos de facto os retalhistas e vimos os fabricantes adaptarem o sortido vimos que a importância do sortido porque foi efetivamente rapidamente feito desceu na lista ou seja o 78% antes da pandemia consideravam que era o mais importante do sortido e agora apesar de ser o mais importante ainda é apenas 63% por outro lado não que tenha chegado ao top número 1 mas a questão que falavas da digitalização que muitas vezes é o tal termo muito largo que vai desde a digitalização dos processos e da troca da informação ao ter uma loja online ou ter uma venda online ao consumidor subiu de 18% parece que há seis meses atrás ninguém ligava ainda à digitalização ou já tinham desistido e agora estamos em 45% está no top 3 digamos assim subiu esta digitalização é este o caminho é a digitalização ou é a capacidade de nos adaptarmos como o senhor Darwin dizia cada vez mais rapidamente à mudança deixa-me só recuperar a temática portanto da informação e com isto aproveito para colocar um tema nomeadamente não há dúvida que o mundo retalho acaba sempre ter muito mais a informação sobre o consumidor principalmente aqueles que até têm informação proveniente dos vários programas de digitalização aliás quando a informação está bem estruturada digamos assim aquela informação que acaba a ser hoje sobre as outras que permite realmente a sabermos uma perspectiva geral não se pretende fazer uma análise ao consumidor não é no global mas não invalida efetivamente a existência de vários clusters e isto para dizer que consegue-se efetivamente tirar uma série de ilações relativamente ao que fazer no futuro porém fica aqui um alerta cuidado que também já assisti a alguns erros isto para dizer que que envolve-me nessas instruções digamos assim por exemplo estamos a analisar portanto o período referente aos últimos seis meses se estamos a NERJ estar a analisar portanto a performance do consumidor portanto de gelados no inverno não me irá trazer portanto grandes respostas no que respeita efetivamente ao fazer portanto ao verão bom dito isto temos que ter por outro lado um grande cuidado quanto à informação mas mais importante ainda não desfazendo portanto a expertise a vontade do próprio mundo retalho entenda-se em desenvolver as várias caporias o próprio funcionador portanto também tem uma palavra a dizer sobre esse assunto seja portanto pela sua experiência seja efetivamente portanto por aquilo que ele é capaz portanto também vir a fazer em termos de desenvolvimento de produto fora depois de todos os outros exercícios que são feitos portanto em diferentes mercados porque há várias funções que acabam por trabalhar não apenas portanto no mercado de retalho mas trabalhar se calhar também portanto no mercado de oreca dito isto há uma série de aprendizagens que se pode recolher ao fim de cada diferentes mercados muitas vezes acabamos por portanto nos canibalizar aos outros entendo-se portanto estou a falar de diferentes mercados mas o que é interessante é que na maior parte às vezes até acabamos por ter um salto global bastante interessante é através deste exercício da experimentação que acabamos por descobrir coisas novas que permitem fazer com que as categorias continuem a evoluir e mais uma vez já assisti efetivamente categorias quase estagnadas à conta de provocações vindas de outros âmbitos conseguimos por aquelas categorias a crescer em todos os dívidos quanto ao tema de digitalização bom sem dúvida portanto que é um tema que movimenta muitas paixões e dessa passagem há alguns óbvios nem que seja por algumas nuances e alguns resultados menos simpáticos porque há que lembrar efetivamente que o digital portanto não se resume apenas à construção do mar e dessa passagem também tem muito que se diga passa também portanto pela última milha entenda-se portanto a garantir que tudo chega ao consumidor ou seja há aqui todo um processo que tem que ser a cautelar cada um dos espaços tem que ser devidamente assegurado estamos a falar de um tema que já fez correr muito atenta e que diria que muito mais será derramado no que diz respeito a feita da gestão de categoria independentemente se estivermos a falar do mundo virtual ou digital ou por outro lado do mundo físico ou brincando o que aceita é a questão de categoria portanto é necessária para ajudar efetivamente a definirmos a estratégia da categoria para o consumidor portanto daquele âmbito nem que seja porque aliás quando nós falamos até indo para além portanto da omnicanalidade ou omnicanal falar numa perspectiva mais do unified retail commerce portanto que é um conceito que levanta a preocupação portanto de garantir que todo o digital seja portanto sem atrito entende-se portanto sem atropeus temos portanto só a mantendo em linha de conta portanto o processo de compra e no processo de compra portanto temos vários passos nome da pesquisa a transação a aquisição e o consumo e só na pesquisa portanto falamos obrigatoriamente portanto de sortido de preço de produto ou seja da comunicação que é passada efetivamente portanto para o consumidor mais ainda portanto o unified retail commerce se fala também portanto ou por boa portanto a necessidade portanto do customer centricity portanto dito isto portanto no fundo a gestão de categoria efetivamente é necessária para o digital se o caminho portanto vai ser o digital eu diria que não exclusivamente porque atualmente atualmente e nos últimos anos aliás temos assistido efetivamente portanto uma intermissão dos operadores ditos anteriormente digitais bem como os ditos portanto brick and mortar para efetivamente o conceito portanto unified retail ou seja vai ter que haver efetivamente uma conciliação de ambas as realidades posto isto vai ter que haver efetivamente todo um trabalho que assegure que o consumidor para cada um dos canais seja portanto bem servido e já agora garantindo efetivamente portanto que o negócio portanto seja sustentável Ó Mário esse futuro da gestão por categorias no nosso querido grande consumo ao qual nós nos dedicamos há alguns aninhos está onde quais são os critérios chave para sobreviver ou para ser bem sucedido no futuro do grande consumo e da gestão por categorias como eu referi há bocado portanto é imperativo efetivamente definir as regras do jogo entre ambas as partes posto isto nós já temos um guião bem definido e com isto não quer dizer portanto que eu não posso evoluir ou seja já temos a ferramenta agora importa efetivamente é nós temos a capacidade de trabalhar com ela e quando eu digo isto portanto eu a refiro efetivamente à capacidade de termos um espírito aberto portanto é todas as alterações que possam surgir portanto ao longo do percurso porque a gestão de categorias portanto não é um processo de um episódio só portanto é um processo contínuo iterativo e por vezes portanto é desenvolvido em terrenos pantanosos portanto se não mesmo movediços ou seja portanto existem portanto aqui portanto variáveis que influem neste nosso percurso desde portanto os fatores intrínsecos portanto ao negócio alguns dos quais não estão sob a nossa tutela direta e cobram efetivamente portanto negociações por vezes as mais complexas portanto eu vou dizer que geralmente as negociações mais delicadas são aquelas que nós temos dentro da própria empresa isto na perspectiva quer seja de retarista quer seja portanto do fundador que fica bem claro mas bom voltando a fatores que aqui foram os fatores extrínsecos daqueles que efetivamente nós não controlamos como a concorrência como a canibalização por outras categorias como os fatores econômicos conforme já falamos ou por outro lado nem que seja portanto como um fator moda que estranhamente portanto pode ser aplicado quer para o teste quer inclusive até vejam lá para os mercados bolsistas isto recuperando a famosa expressão dos memes que têm criado aqui os quantos dissabores a várias praças mundiais mas resumindo e concluindo portanto no fundo temos que ter efetivamente a capacidade de lidar com todas estas variáveis e incluindo volta a frisar portanto de entender o consumidor voltando ao início e falando de quem faz gestão por categorias o que é que é o futuro é uma constante renovação nós ao longo dos últimos anos o que nós temos visto é que a gestão por categorias é um local fundamental no seio das empresas mas também é um local de passagem ou seja existe uma renovação constante nós verificámos ao longo destes dois estudos que a idade média das pessoas não mudou ou seja não acrescentámos quatro anos à média de idade portanto não é uma prateleira claramente fim de carreira a gestão por categorias verificámos que as pessoas em termos de experiência estão quatro cinco seis anos na gestão por categorias e depois evoluem para algo mais para um crescimento dentro das empresas isto significa que é fundamental ter a gestão por categorias para ter uma carreira de sucesso dentro do grande consumo na esperança de ter percebido bem a pergunta deixe-me começar a seguinte forma a gestão de categoria é algo imperativo para qualquer pessoa para qualquer gestor independentemente da percepção que ele venha a assumir seja ele um analista de preço seja ele um gestor de categoria seja ele um gestor de funcionamento seja ele o diretor de negócio seja ele um diretor comercial seja ele uma cozinha portanto com o livre respeito possível para todos os fatos quer dizer o conceito de gestão de categoria não se limita aqui portanto apenas à gestão da categoria para si no fundo a gestão de categoria procura dar-nos uma série de ensinamentos que visam efetivamente a dirigir um melhor resultado para todas as partes envolvidas vou-te a frisar entende-se as três partes envolvidas portanto o retarista o consumidor e o fornecedor não forçosamente portanto para esta hora para mim portanto não há qualquer dúvida que efetivamente gestão de categoria é algo abrangente e não se deve limitar apenas a uma direção isto não estou a dizer que todos tenham que gerir a categoria no âmbito de gestão de categoria mas que devem ter sensibilidade sim nem que seja para realmente compreenderem também por um lado em que modos é que estão a contribuir e chama-se portanto a motivar equipas e por outro lado para perceberem também portanto o que é que estão a fazer o porquê que estão a fazer porque se separarmos ao fim ao cabo os diferentes âmbitos portanto em vamos chamar portanto de quintinhas muito sinceramente estou em crer porque aí não vamos conseguir desenvolver portanto o potencial da categoria em si e cuidado com isto não estou a dizer que um gestor de categoria portanto deva tomar decisões unilaterais no âmbito do supply não mas que um gestor de categoria deve estar sensibilizado a temas de supply quem fala de supply pode ser noutro âmbito tal como por exemplo a gestão de panogramas mas isto para dizer portanto tem que haver efetivamente aqui portanto uma capacidade de se entender portanto o big picture desculpa o estrangeirismo ou a expressão mas isto para dizer para realmente as pessoas poderem portanto colaborar e entender esse assunto umas às outras espero com esta segunda pergunta perfeitamente perfeitamente e esse papel de centralidade qual a palavra ou um conjunto de palavras para o futuro das gestões de categorias para terminarmos esta nossa conversa palavra vital é algo vital essencial Mário muito obrigado por esta excelente mais de meia hora de conversa que tivemos aqui é fantástico ver sempre a tua experiência e trazer o teu testemunho e na certeza de um até à próxima muito obrigado Mário Armando só eu te agradeço e o prazer foi tudo meu qualquer coisa não hesita espero que tenham gostado desta entrevista com o Mário Carim é sempre um prazer a conversa caso tenham alguma questão específica para o Mário depois estejam à vontade para deixar no nosso chat e nós teremos o cuidado de fazer chegar ao Mário teremos a oportunidade daqui a cinco minutos também de ter um Q&A de fazerem as perguntas sobre toda esta apresentação que entenderem mas específico sobre o Mário nós teremos depois o cuidado de fazer chegar as perguntas ao Mário e de vos endreçar a resposta do Mário permitindo sempre esta conversa terão também sempre a possibilidade de no chat do evento no LinkedIn de fazer as perguntas diretamente ao Mário caso o entendam e ele terá todo o prazer em responder mas de facto pegando nesta gestão por categorias é a altura de nós falarmos no futuro no que é que é um pouco a nossa visão com base neste estudo e com base no trabalho que nós realizamos no dia-a-dia em Portugal em Espanha em particular nos projetos que desenvolvemos quer com retalhistas quer com fabricantes e agora o que é que nós vamos fazer com isto é fundamental e acho que existem duas palavras-chave uma que está no fundamento e outra que está na perspectiva do futuro que é a digitalização e reparem que o termo que nós utilizamos na Touchpoint não é online é digitalização e porquê? porque para nós chegarmos à perspectiva do que utilizando as palavras do Mário do Unified de Commerce Retail é fundamental nós digitalizamos os processos que é a forma de nós acrescentarmos produtividade na forma de nós retirarmos ineficiências em todo esse processo de gestão de categoria particularmente na questão dos dados na partilha dos dados hoje o esforço que é feito através da necessidade de retirar dados do retalhista integrá-los dentro dos sistemas dos fabricantes é desesperante muitas vezes grandes mesmo grandes empresas continuam a utilizar como tecnologia o Excel com os naturais erros que acontecem e que são humanos mas para nós chegarmos de facto a um consumidor que está a utilizar a sua categoria na loja seja ela física seja ela online sim porque as duas vão estar cá para continuar não temos nenhuma dúvida sobre isso o consumidor gosta de ser um ser único gosta de ser tratado como um ser único gosta de encontrar os produtos na hora certa que é o momento na verdade em que vai efetivar a compra cada vez é maior segundo os nossos estudos um número de carrinhos de compra que são abandonados quer no online quer na loja porque as pessoas não estão disponíveis para não encontrar os produtos e aquilo que as leva à loja e de facto isso é fundamental nós termos isto todos os processos bem encaminhados de forma a termos uma verdadeira digitalização dos processos digitalização da gestão de categorias e portanto a palavra para os mais jovens que querem ser gestores de categoria e lá chegar é estas capacidades de digitalização estas capacidades de gerir informação de tomar decisões com base em informação e não apenas naquilo que é importante que é o chamado gut feeling em que na verdade nós gostamos mais de chamar inteligência emocional que é a capacidade de nós tomarmos decisão com base nos dados que temos acumulados dentro de nós mas há uma outra linha que é fundamental no que respeita às categorias no que respeita às marcas no que respeita às insígnias de retalho que é a questão da sustentabilidade o consumidor o consumidor não está disposto a pagar mais pela sustentabilidade longe vão os tempos particularmente na Alemanha em que se achava que o prínio de ter um produto sustentável sustentável de ter um produto biológico de ter uma forma de atuação sustentável era comportável com o prínio não é uma obrigação é uma obrigação que os consumidores têm colocada nas marcas colocada nas lojas que é fundamental é fundamental às lojas serem mais eficientes nos seus consumos apresentarem propostas de valor que ajudem o consumidor a ser mais sustentável sejam elas sacos reutilizáveis sejam elas o próprio mobiliário da loja é fundamental para as marcas ter propostas de valor que sejam sustentáveis em toda a sua cadeia de abastecimento os produtos têm que ver de fontes que os consumidores considerem éticas os procedimentos têm de ser nas fábricas sustentáveis as questões da reutilização dos materiais e em particular do consumo de água são cada vez mais relevantes para o consumidor e isso é fundamental portanto a gestão por categorias vai ter no futuro próximo que viver com tudo isto o consumidor de amanhã não sabemos quem é quem imaginaria há dois anos atrás que estaríamos mergulhados num período de pandemia com uma crise de saúde pública a nível mundial parece-nos e queremos acreditar eu em particular mas todos nós na Touchpoint somos otimistas por definição achamos que os tempos que se avizinham vão ser duros mas vão representar uma oportunidade de em particular na gestão por categorias darmos o nosso melhor sermos mais eficientes a trabalhar a gestão por categorias e portanto há uma palavra um sorriso face ao próximo futuro de sermos mais eficientes e de ajudarmos o consumidor a estar agradado por isso mesmo nós estivemos aqui durante a última hora e pouco estamos quase a chegar ao final do nosso evento e o que nós temos visto de facto é uma palavra sobre a gestão por categorias que é a sua tal como o Mário dizia em que é fundamental em que é crucial nós continuarmos a exercer a profissão desta forma do nosso lado tivemos durante o ano de 2021 a iniciativa de lançar este estudo e de perceber a perspectiva dos fabricantes não chega e no início do próximo ano vamos até o outro lado vamos ouvir os retalhistas vamos lançar o estudo Retail Category Management Survey 2022 que já começámos também a fazer noutros países e mais uma vez temos a capacidade quando em 2022 tivermos os resultados teremos a capacidade de comparar internacionalmente e ver a perspectiva dos retalhistas em Portugal face aos retalhistas em outros países iremos ter a virtude de fazer a comparação entre o que é a visão que acabámos de apresentar hoje dos fabricantes e o que é a visão dos retalhistas e portanto cá esperamos por vocês numa próxima oportunidade e neste momento resta-me apenas agradecer-vos por todo este tempo e caso haja alguma pergunta temos aberto o nosso Q&A e ficamos à espera das vossas perguntas durante alguns segundos muito obrigado Carlos pelos desejos de boa semana vamos esperar mais uns segundos para ver se alguém mais tem alguma pergunta Muito obrigado João Muito obrigado Respondendo então só a uma das perguntas que nós temos no Q&A da Marwen sim vão poder ter acesso à apresentação iremos disponibilizar e fazer-vos chegar um pequeno agradecimento onde poderão posteriormente fazer o download da apresentação e poderão ter também acesso ao vídeo integral desta conversa de hora e meia em que poderão caso entendam rever caso queiram partilhar livremente com algum colega vosso fica ao vosso critério portanto nada mais resta-me do que agradecer desejar-vos a todos uma excelente semana um bom fim de ano e boas vendas a todos no último trimestre e tudo em termos pessoais pelo melhor a todos muito obrigado o resto de bom dia a todos e o resto e o resto e o resto o resto A CIDADE NO BRASIL